No estado do Paraná, a Prefeitura de Francisco Beltrão divulgou uma retificação do concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis médio completo e superior completo ou em licenciatura plena. Será composta por prova objetiva e dissertativa prevista para ser realizada no dia 17 de setembro de 2023, além de avaliação de títulos e prova prática para alguns cargos nos dias 23 de outubro de 2023 a 3 de novembro de 2023.